Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é reações de neutralização entre ácido e base. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é uma videoaula sobre reações de neutralização. Existem vários tipos de reações de neutralização. E nessa videoaula de hoje, a gente vai priorizar as reações de neutralização total entre ácidos e bases. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, eu vou começar falando de reações de neutralização entre ácido e base de uma maneira mais longa e segura para você não errar, tudo bem? E no segundo bloco, fazendo um macetinho direto para que você já saiba o que vai ser produzido no final da reação. Beleza? Vem você comigo, Capadócio. Venha junto. Olha aqui, ó. Reações de neutralização, a gente vai falar então da reação de neutralização entre um ácido e uma base, produzindo então sal e água. Como é que a gente vai proceder? Bom, a gente vai destacar o H do ácido e o OH da base, tudo bem? Olha aqui, ó. Aqui no caso, como só tem um H, não tem muito o que destacar. Vai ficar HClNaOH. Não tem como destacar o OH porque só tem um OH mesmo. Então, como é que eu vou fazer isso, Binho? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o H com o OH e vou formar H2O e vou unir o que me sobra. O que me sobra? Me sobra o Na e o Cl, ou seja, H2O mais NaCl. Muito bem. O nome do ácido é ácido clorídrico porque não tem O, certo? O nome desse ácido é ácido clorídrico. Ácido clorídrico. O nome do NaOH, que é uma base, base, quando a base é formada por um metal de inox fixo, como o Na. O Na está na família 1A. Então, vai ser hidróxido, certo? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Logo, o nome desse sal vai ser, a gente vai trocar a terminação hídrico sempre por eto. Tudo bem? O hídrico vai virar eto. Repete comigo. O hídrico vai virar eto. Então, o nome disso aqui é clorídrico de sódio. Clorídrico de sódio. Então, está aí a reação de neutralização entre o HCl e o NaOH. Fácil? Fácil. Vamos pela letra B agora. Eu tenho o NaOH, que eu vou pegar aqui, fazer, repetir, NaOH. O H2SO4 tem dois Hs. Então, eu vou destacar esses dois Hs. Como assim, Binho? Assim, HHSO4. Aí, eu faço o quê? Eu pego aqui o OH com o H e formo o quê? Formo H2O. Eita! Mas sobrou esse H aqui. Como a reação é de neutralização total, tem que neutralizar tudo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar outro NaOH para completar o serviço. Chamando outro NaOH, vai ficar como? Eu vou pegar esse OH com esse H e vou formar outra água, H2O, de novo. E aí, o quê que me sobra? Me sobram dois Na's nisso. Aqui, ó. Então, vai ficar Na2. Sempre nessa etapa final. Uma coisa é importante, indivíduo. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui que é importante, hein? O quê que você tem que fazer? Sempre um número que sobrar aqui, ó. Você vai colocar embaixo. Tudo bem, ó? Na são dois Na's. Esse número tem que descer, tudo bem? A gente fala cara da base. Desculpa a expressão chula, mas é assim que a gente vai aprender. Cara da base com a bunda do aço. Sempre. Aqui, Binho, fazia diferença ter colocado o CL primeiro, depois o Na? Faz diferença? Sim. Faz diferença. Você vai colocar sempre a cara da base. Ou seja, a base não é o T, OH. Vai colocar a cara da base, depois a bunda do aço. Na, CL. Aqui, a cara da base é o Na. Quantas vezes? Duas vezes? Então, você tem que botar o número embaixo, indivíduo. Na2. E aqui, ó. A bunda do aço é o SO4. Na2SO4. Muito bem. Então, olha só. Quantos NaOH você usou? Você usou dois. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar um dois aqui. São dois de NaOH. Certo? E você usou um H2SO4 só. Então, aqui é um. Logo, você produziu quantas águas? Duas águas. Então, dois H2O mais Na2SO4. Certo? Então, a equação balanceada certinha fica. Duas NaOH mais H2SO4. Dando dois H2O mais Na2SO4. Certo? Vamos lá para a letra C. A letra C tem o CAUH2A. Antes de ir para a letra C, vamos dar o nome? Aqui, ó. Essa aqui é a base hidróxido de sódio, que a gente já tinha dado o nome em cima. Hidróxido de sódio. Esse ácido já é um ácido que tem oxigênio. E aí, eu vou fazer o cálculozinho aqui em cima e depois eu vou apagar. Aí, depois, se você quiser, você volta o vídeo. Tudo bem? Aqui, ó. H2SO4. Por que eu não fiz o cálculo aqui? Porque os ácidos que não têm oxigênio, eu coloco a terminação hídrico direto. Então, o ácido clorídrico e acabou o problema. Mas aqui, eu tenho o H2SO4. Tem oxigênio. Então, eu tenho que calcular o nó. Aqui, ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. O H está na família 1A, é mais 1. Então, vezes 2 vai dar mais 2. Qual é o número que somado ali dá zero? Mais 6. Só que o enxofre está na família 6A. Quem está na família 6A pode ser mais 6 ICO, mais 4 OZO. Como eu achei mais 6 ICO, então o nome desse ácido é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Muito bem. Se é sulfúrico, olha aqui, ó. O que for ICO, você vai transformar em ATO. O que for OZO, você vai transformar em ITO. E o que for HIDRICO, você vai transformar em ETO. Tudo bem? Então, o ICO vai virar ATO. O OZO vai virar ITO. E o HIDRICO vai virar ETO. Bico de pato formou o periquito com ácido clorídrico. Não me meto. Repita comigo. Repita comigo. Amigo, bico de pato formou o periquito com ácido clorídrico. Não me meto. Então, consequentemente, o que eu tenho aqui? Se é sulfúrico, o ICO vai virar ATO. O nome é sulfato. Não é sulfuro. Sulfato não, tá? Sulfato. Sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Muito bem. Então, essa reação produz esse sal, que é o sulfato de sódio. Então, agora sim. Vamos lá. Para a letra C. A letra C, eu tenho o cálcio. Mas eu tenho dois OHs ali. OH, OH. Eu já vou escrever o nome dele aqui. O CAOH2 é o hidróxido. Hidróxido. O cálcio está na família 2A. E quem está na família 2A tem inoxifixo. Então, o nome dele é hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. Certo? Hidróxido de cálcio, capadócio. O hidróxido de cálcio vai reagir com o ácido clorídrico ali, que a gente já escreveu o nome. Um ácido que não tem oxigênio, lembra sempre? Hídrico. Então, ácido clorídrico, HCl. Ácido clorídrico. O que a gente vai produzir? O HCl, então, como só tem um HCl. Eu coloquei de vermelho, era para ser de azul, mas tudo bem. Tem toque. Supera. H. OH com H vai formar H2O. H2O. Muito bem. E aí? Mas sobrou esse OH aqui. A reação é de neutralização total. Se é de neutralização total, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar outro HCl para reagir aqui. Certo? E pegando outro HCl para reagir, o OH com H vai formar H2O novamente. E aí, você usou somente um CaOH2. Você usou dois HCl, certo? Você produziu duas águas. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a cara da base com a bunda do aço. Lembra? E o número sempre tem que descer nessa etapa. Eu tenho um cálcio. Aqui, eu tenho um cálcio. E eu tenho dois cloros. Então, CaCl, dois. Então, esse aqui é o cloreto. Binho, por que cloreto? Porque o hídrico, olha aqui, o hídrico vira eto. Então, cloreto, cloreto de cálcio. Cloreto de cálcio. Aqui no canal, eu tenho uma videoaula muito boa sobre sais. Coloca lá, biscoitinho do binho ou química em foco, sais. Beleza? Vamos lá. Na letra D, eu tenho o H3PO4, não é isso? E eu tenho o CaOH2. H3PO4 e CaOH2. Como é que eu faço? Eu vou destacar aqui os Hs do H3PO4. H, 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 PO4. E no CaOH2, o que eu tenho? CaOHOH, certo? Eita, esse vai dar uma faxina. Por quê? Porque, olha aqui, esse H com esse OH vai formar H2O, certo? Aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter o HA com o OH. Vai formar H2O de novo. Só que vai sobrar esse camarada aqui. Então, eu vou ter que chamar outra base. Outro CaOH2. Então, olha aqui, ó. CaOHOH. E aí? O que vai acontecer? Esse H com esse OH vai formar água de novo. Só que aí vai sobrar esse OH. Opa! Reação de neutralização total. Não pode sobrar. Então, o que eu vou ter que fazer? Chamar outro H3PO4. E fazer o quê? Cortar esse H com esse OH para formar água de novo. Eita, mas está faltando isso aqui. Então, eu vou ter que chamar outro CaOH2. Chamar outro CaOH2. Isso lembra a ligação iônica, não é? Então, o que eu vou fazer, ó. H com OH vai formar água de novo. E H com OH vai formar água de novo. E até que, enfim, a gente conseguiu terminar. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter quantos H3PO4 eu tenho? Eu tenho 2. Então, eu vou botar aqui. 2H3PO4 foi o que eu usei. E quantos CaOH2 eu usei? Eu usei 3. Então, eu vou botar aqui, ó. 3 CaOH2. Quantas águas eu produzi? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 águas. Não tem qual a soma me dar. 6 águas. E agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Cortando um pouquinho. O que vai fazer o indivíduo? Olhando aqui para o meu olho. A gente vai fazer o quê? Cara da base com a bunda do aço. Lembra disso? Então, cara da base com a bunda do aço. Vai ficar o quê? A cara da base é o CaOH2 aqui, ó. 1, 2, 3, Ca3. Não é isso? Abre o parênteses aqui, ó. Quantos PO4 você tem? Quantos PO4 você tem? Quantos PO4 você tem? Você tem 2. Então, Ca3PO4, 2. Muito bem. Qual é o nome desse ácido aqui, ó? Eu vou apagar. O tio vai apagar aqui o H2SO4, porque você já entendeu. E eu vou fazer aqui o H3PO4. Olha aqui, ó. O H3PO4. Aqui, ó. O oxigênio tem nox menos 2. Vezes 4. Vai ficar menos 8. O H está na 1A. É mais 1. Vai ficar mais 3. E para dar zero isso, o que vai dar, indivíduo? Vai dar mais 5. Mais 5. Só que o fósforo está na família 5A. Se ele está na família 5A, ele pode ser o quê? Repete comigo. Mais 5 ICO e mais 3. Oso. Mais uma vez. Ele está na 5A. Pode ser mais 5 ICO e mais 3. Oso. Se eu achei mais 5, ele vai ser ICO. Então, qual é o nome desse ácido? Esse ácido é o ácido fosfórico. Esse é o ácido fosfórico, certo? Ácido fosfórico. E o nome dessa base, como o cálcio está na família 2A e quem está na 2A tem noxifixo. Eu vou chamar isso aqui de hidróxido, hidróxido de cálcio. Muito bem. Mas lembra que o tio disse que ICO vira o quê? Vira ato. Se ICO vira ato, se o nome disso aqui é ácido fosfórico, aquele ali é o fosfato. Fosfato de quê, indivíduo? Fosfato de cálcio. É um sal. Fosfato de cálcio. Muito bem. E na letra E, para a gente finalizar essa primeira etapa, a gente tem o H2SO4, certo? Que é o ácido sulfúrico. E que a gente vai... Vamos escrever logo. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico com quem dessa vez? Essa é uma base de alumínio. O alumínio está na família 3A e também tem noxifixo. E quem está na família 3A e tem noxifixo vai ter o quê? Nox mais 3. Ou seja, se é fixo mais 3, a gente pode chamar pura e simplesmente de hidróxido de alumínio. Então, hidróxido de alumínio. Então, se é hidróxido de alumínio, muito bem. Como é que a gente vai fazer para destacar aqui? Vai ficar H2SO4 e o ALOH3 vai ficar o quê? ALOHOHOHOH, certo? E aí, H com OH vai formar o quê, indivíduo? Vai formar a sua primeira água. Estou botando de azul. Aqui, o H com OH vai formar a sua segunda água, mas sobrou esse. Coloca de novo aqui, H2SO4. Então, o que eu vou fazer? Pegar esse OH com esse H, não é isso? E vai formar o quê? Outra água, certo, indivíduo? Só que aqui, o que acontece? Você está sobrando um H aqui. Se está sobrando um H, você precisa fazer o quê? Você precisa chamar outro ALOH3. E aí, o que vai acontecer? Esse H com esse OH, outra água. Eita, mas está faltando esses dois OHs do ALOH3. Então, vou ter que obrigatoriamente chamar outro H2SO4. E aí, pego esse H com esse OH, H2O. E vou pegar esse H com esse OH, H2O. E aí, o que vai gerar, então? Quantas águas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis águas, certo? Muito bem. E aqui, eu usei quantos ALOH3 eu usei? Eu usei dois. Então, vou ter que pôr um dois aqui. E quantos H2SO4 eu usei? Eu usei três. Então, vou ter que pôr um três aqui, certo? Logo, o meu produto final, lembra? Cara da base com a bunda do ácido. Cara da base é o AL. Quantas vezes? Então, vai ficar o quê? AL2, não é isso? E a bunda do ácido é o SO4. Quantas vezes? Três vezes. Então, AL2SO4, três. E qual é o nome desse sal? Uma vez que é sulfúrico, ico vira átomo. Então, é sulfato. Sulfato de quê? De alumínio. Então, aqui, ó. Sulfato. Sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, indivíduo. Muito bem. Então, olha só. Eu vou apagar aqui. Eu vou fazer de uma maneira mais rápida do que ter que fazer essa faxina toda. Porém, eu acho importante você pegar bem isso daqui, porque você consegue entender muito melhor a outra forma que o tio vai ensinar pra você agora. Beleza? Então, apagando o que a gente acabou de fazer aqui, não instalo. Pronto! Então, agora, a gente vai aprender como é que a gente faz isso de uma maneira mais rápida. Ou seja, sem precisar por aquela faxina toda de ficar repetindo, molécula. Enfim. A gente vai dividir isso de duas maneiras. Primeira, quando a quantidade de H é diferente da quantidade de OH. E segundo, quando a quantidade de H é igual à quantidade de OH. Muito bem. Vamos ver como é que isso funciona. No caso da letra A, a quantidade de H é igual à quantidade de OH. Certo? Eu vou deixar isso pro segundo plano. Eu vou fazer primeiro quando a quantidade de H é diferente da quantidade de OH. O que você vai fazer? Primeiramente, se a reação é ácido-base, você vai colocar água. Então, aqui, mesmo na letra A, que eu vou falar depois, água. Aqui, água. E aqui, água. É o que você vai fazer. Colocar água primeiro. Depois, você vai fazer o seguinte. Olha pra cá. Qual é a quantidade de OH que tem aqui? Tem um OH só. Certo? Esse azul tá muito clarinho. Deixa eu trocar de caneta aqui. Vou trocar de caneta. Muito bem. Eu vou colocar de preto mesmo. Olha aqui. Aqui, quantos OH eu tenho aqui? Um. Quantos H eu tenho aqui? Dois. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inversão. Esse dois eu coloco lá. Esse um eu coloco aqui. Só isso, Bim? Só isso. Depois, eu faço o quê? Eu multiplico. Um vezes dois. Dois. Ih, Bim, tô achando muito complicado. Não é não, não é não. É só você fazer o seguinte. Vamos lá. Quantos OH tem aqui? Um. Quantos OH tem aqui? Dois. Eu troco. Boto dois lá. Boto um aqui. E multiplico. Dá duas águas. E agora, eu faço a cara da base com a bunda do aço. A cara da base é o NA. Tem quantas vezes? Dois. NA, dois. E a bunda do aço, do S4. Tem quantas vezes? Um. NA, dois. É só quatro. Já está resolvido o problema. Certo? Olha aqui embaixo. Quantos OH eu tenho aqui? Dois. É isso? Ficou esse um aqui, que não era para ter ficado. Quantos OH eu tenho aqui? Um. Um, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Esse dois ficou muito embaixo da linha. Deixa eu botar ele um pouquinho mais para cima. Aqui, o que vai ficar? Um, eu vou jogar ali. O dois, eu vou jogar aqui. Então, ficou um e dois, certo? Dois vezes um, dois. São duas águas mais. Vamos lá. A cara da base é o CA. Então, o CA. Bunda do aço, o CL. Quantas vezes? Dois. CA, o CL2. Está resolvido o problema. Vamos lá em cima. Lá em cima, vamos colocar aqui, ó. H2O. H2O. E aqui também, H2O. Olha que fácil, Binho. Olha aqui. Quantos Hs eu tenho aqui? Três. Quantos Hs eu tenho aqui? Dois. Certo? O que é que eu faço? Eu faço a inversão. O dois, eu coloco aqui. O três, eu coloco lá. Muito bem. Três vezes dois, seis. São seis águas mais. Cara da base, CA. Quantos Cs tem aqui? Três. Então, vai ficar CA3. Bunda do aço, o PO4. Quantos PO4 tem aqui? Dois. PO4. Dois. Muito bem. E lá embaixo, na última aqui, ó. Eu tenho o H2O4, eu tenho dois Hs e tenho três OHs. Inverte. Bota esse três aqui e bota esse dois lá. Certo? Muito bem. Quanto é que é três vezes dois? Seis. Seis águas também. Certo? E agora, a cara da base é o alumínio. Quantos alumínios? Dois. Então, vai ficar AL2. Bunda do aço, SO4. Quantos SO4? Três. AL2SO4. Três. Muito bem. É sempre assim, Binho? Sempre assim. Quando for a quantidade de H e OH for diferente, você faz o quê? Você, pura e simplesmente, vai fazer essa inversão. Certo? Mas quando a quantidade de H for igual à quantidade de OH, é mais fácil ainda. Você quer acreditar nisso? Porque o que você vai fazer vai ser o seguinte. Colocou a água, certo? Você vai fazer cara da base com a muda do ácido direto. Sem se preocupar aqui, ó. NA com CL. NA, CL. E a quantidade de água é sempre igual à quantidade de H e OH. Como só tem um H, que é a mesma quantidade de OH, então é uma água só mesmo. E, Binho, não entendi nada. Eu vou trocar. Vou botar mais um exemplo aqui, ó. Pra você poder entender, ó. Eu vou colocar aqui a letra F. Eu vou colocar, por exemplo, CAOH2. CAOH2 mais H2SO4. E eu vou colocar também aqui a letra G. Colocando, por exemplo, H3PO4 com o ALOH3. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó. Vou virar pra cá pra você poder enxergar melhor como é que vai ficar a história. Aqui, ó. Se a quantidade de OH é a mesma quantidade de H, aí você faz aqui, ó. H2O, certo? Tem que botar H2O. Cara da base com a muda do ácido direto, que é o CA e o SO4. CA e SO4. A quantidade de OH é 2. A quantidade de H é 2. Então, são 2 águas. Tudo bem? Só repetir esse número. Aqui, a mesma coisa. Aqui, ó. É H3PO4 com a ALOH3. Então, consequentemente, eu vou ter o quê? Eu vou ter H2O. E quantas águas? 3. Porque o número é 3. Concorda? E a gente vai fazer a cara da base com a muda do ácido direto. Que vai ser igual o quê? A ALPO4. Certo, Capadócio? Agora, a gente vai falar um pouco sobre as reações de neutralização parcial. No estalo. Pronto! Falando agora das reações de neutralização parcial, a gente vai voltar para aquela primeira forma que a gente aprendeu. É tranquilo também. Olha pra cá, ó. Por exemplo, eu tenho o NAOH, mas o H2SO4. Aí, ó. Eu não vou me preocupar de igualar. O que eu vou fazer? NAOH, H2SO4. HHSO4. O que vai acontecer? O OH daqui vai pegar o H daqui. Vai formar H2O. E o que vai me sobrar? Eu já junto logo. Vai ficar um NA e o HSO4 que sobrou. Então, vai ficar NAHSO4. Certo? Muito bem. Qual vai ser o nome desse sal? Eu vou colocar da seguinte forma, ó. Mais um, mais um. O H tá na 1A, é mais um, mais um. O O é menos dois, vezes quatro dá menos oito. Logo, o enxofre aqui vai ter NOX mais seis. E se ele tá na família 6A, mais seis ICO, mais quatro OSO. Mas ele é um sal. Se ele é um sal, quando é ICO, a gente já tinha escrito, vai virar o quê? Ato. Então, isso é um sulfato. Só que ele tem um H ácido ainda, concorda? Então, a gente vai chamar de sulfato. Sulfato o quê? Ácido. Porque ele tem um H ácido ainda. De sódio. O sulfato, o ácido de sódio, a gente pode chamar também de hidrogênosulfato de sódio. Certo? Aqui, ó. Hidrogênosulfato de sódio. Hidrogênosulfato de sódio. Ou ainda, a gente pode chamar de bisulfato de sódio. Toda vez que ele vier de um diácido, a gente pode usar o prefixo bi. Beleza? Então, aqui, ó. Bissulfato de sódio. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou dar o nome das mesmas moléculas que a gente já falou antes. Certo? Aqui, ó. No KOH e o H2CO3. O KOH é KOH e o H2CO3 é H2CO3. O quê que eu faço? Eu pego o OH com o H, vai ficar H2O mais... O quê que sobra? KOHCO3. Então, o quê que eu tenho, ó. O K tá na 1A é mais 1, vai ficar mais 1. O H tá na 1A é mais 1, vai ficar mais 1. O O é menos 2 vezes 3, vai ficar menos 6. Logo, aqui, pra dar zero, ele vai ficar mais 4. E o carbono tá na família 4A. Se o carbono tá na família 4A, o mais 4 vai ser ICO e o mais 2 vai ser OSO. Mas e o ICO vira o quê? Ato. Então, isso aqui vai ficar HIDROGENOCARBONATO, HIDROGENOCARBONATO, HIDROGENOCARBONATO DE POTÁSSIO. HIDROGENOCARBONATO DE POTÁSSIO, CARBONATO ÁCIDO DE POTÁSSIO, ou ainda, BICARBONATO, BICARBONATO DE POTÁSSIO, BICARBONATO DE POTÁSSIO. Muito bem, indivíduo, viu? Como é que você é inteligente? Aqui no CA1H2 mais o HCl, o que vai dar? CA, OH, OH e o HCl. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o OH com o H, vai dar o quê? H2O. E o que me sobra? Me sobra um CA, um OH e um cloro. Concorda? Se esse daqui é o ácido clorídrico, presta atenção, se esse é o ácido clorídrico, o hídrico tem que virar eto. Se o hídrico tem que virar eto, sempre, Binho, sempre, se o hídrico tem que virar eto, isso aqui é um cloreto. É um cloreto básico. Por que um cloreto básico? Porque tem um OH. Eu chamo cloreto monobásico, tudo bem? Por que monobásico? Porque ele só tem um OH, cloreto monobásico de cálcio. Muito bem, cloreto monobásico de cálcio. Partindo ali para cima, o que eu tenho? Eu tenho o H3PO4, que são três HsPO4, não é isso? Mais o AgOH. E aí, o que vai acontecer? O OH daqui com o H daqui vai formar H2O. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter o AG, lembra que a cara da base vem primeiro. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o AG, e eu vou ter dois HsPO4. AGH2PO4. Qual o nome disso? Muito bem, olha aqui, a prata tem nox fixo mais 1, você precisa saber. A prata é sempre mais 1. Então, mais 1, mais 1. O H é mais 1, vai ficar mais 2. O O é menos 2, vai ficar menos 8. Para isso dar igual a 0, isso vai ser igual a mais 5, né? Isso 5, 6, 7, 8. O fósforo está na família 5A. Se o fósforo está na família 5A, o mais 5 é ICO, o mais 3 é 11. Como é mais 5 ICO, o ICO vai virar o quê? Ato. Então, é fosfato. Só que acontece que ele tem dois hidrogênios aqui. Então, eu vou chamar de hidrogênio fosfato de prata, certo? Ou posso chamar também de fosfato de ácido de prata, certo? Não vou escrever não, porque senão vai ocupar muito espaço. Fosfato de ácido de prata. Muito bem, a gente aqui não usa B. Por que a gente não usa B aqui? Porque ele não veio de um diácido, ele é um triácido, H3PO4. A gente não usa B aqui, ó. Quando ele veio de um diácido, H2SO4, H2SO3, certo? E aqui, como é que eu vou fazer o H3PO4 com o CaOH2? Vai ficar H, 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 PO4. E aqui, CaOH. O que eu vou fazer, ó? H com OH, água. Vou fazer aqui, novamente, olha. H com OH, água de novo. Então, eu tenho duas águas, certo? E o que me sobra? Me sobra um Ca e um HPO4. Então, vai ficar CaHPO4, certo? E, uma vez que a gente já sabe que PO4 é fosfato, para a gente não precisar fazer o cálculo novamente do NOX, que a gente vai achar também mais 5, logo, esse fosfato só tem um H. Então, eu vou chamar de fosfato ácido, não é isso? De cálcio. Fosfato ácido de cálcio. Quase falou álcido. Mas fosfato ácido de cálcio. Posso chamar também de hidrogênio fosfato de cálcio, certo? Aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio fosfato de cálcio, certo? Então, fechamos mais uma videoaula. Essa videoaula somente de reações de neutralização entre ácidos e bases. Numa próxima oportunidade, nós vamos tratar das reações de neutralização também. Só que não só entre ácidos e bases, entre um ácido e um óxido básico. E também entre uma base e um óxido ácido. É só esperar, beleza? Um forte abraço e obrigado pela atenção.